Pô, me sinto muito bem, graças a Deus, esse não era o nosso plano de luta, nosso plano de luta era lutar em pé, mas o Mauro II me proporcionou essa luta, eu vi que eu tava mais forte que ele, tava com as posições em dia, então aproveitei ali pra ganhar e graças a Deus veio a vitória, agradecer meu time, adeus minha família, tamo junto. Na verdade, eu sou lutador de MMA, eu tenho um background no kickboxing, mas treino muito wrestling, sou faixa preta de jiu-jitsu, então, tipo, ele proporcionou a luta ali pra mim, eu quis aproveitar e soltar o meu jogo. Na verdade, como eu disse, nosso plano de luta era lutar em pé, mas ele proporcionou essa luta pra mim, e como eu disse, o pessoal fala muito do meu wrestling, do meu jiu-jitsu, mas eu treino muito, entendeu? Eu tenho um bom jiu-jitsu, um bom wrestling, vocês podem ver hoje, né? Então, isso foi, isso provou que eu sou lutador de MMA, porque o meu plano era lutar em pé com ele, que eu sabia que eu era melhor que ele, mais rápido, mais explosivo, mas ele me proporcionou essa luta, eu abracei e graças a Deus veio a vitória. Na verdade, teve algumas vezes que ele tava usando os dedos pra apertar meu pescoço, pra apertar minha cara, e eu avisei o Herbidinho uma hora, teve uma hora até que ele falou assim, pô, desculpa, eu fui mal, eu falei, pô, você foi muito mal, né? Que ele tava apertando minha garganta com a mão, assim, e aí no segundo round ele tava com a mão na minha cara e apertando meu olho, né? E aí eu peguei e falei, avisei o Herb, o Herbidinho, e ele pegou e tipo, meio que reclamou, falei, ah, você tá reclamando, então deu um soco, entendeu? Mas eu não vi que tinha tocado gongo, né? Se eu tivesse escutado a buzina, jamais eu teria feito isso, mas depois a gente se acertou. Pô, agora é descansar um pouco, ir pra casa, curtir minha família, e voltar aos treinos o mais rápido possível, e UFC, eu tô aí, chama que eu vou.